Sendo essa maior e essa outra menor Para retirar a cola e o rótulo que fica na garrafa PET, essas datas de validade também Nós iremos utilizar a acetona, ela é super útil para esse tipo de trabalho Após retirar o rótulo, tudo certinho e retirar a data de validade Nós iremos recortar essa parte de baixo e a parte da boca da garrafa também Irá ficar desse jeito que eu mostro para vocês no vídeo Agora para fazer a nossa xícara, nós iremos utilizar essa garrafinha menor Nós iremos também recortar o bocal da garrafa e essa parte de baixo também Lembrando que todas as medidas eu irei deixar na descrição do vídeo Para depois vocês acessarem Eu irei utilizar essa tesoura da ponta fina para facilitar na hora de cortar Olha só, irá ficar desse jeito as minhas duas garrafas PET E essas são as medidas do nosso trabalho Caso você não tenha uma garrafa PET igual a minha, você pode utilizar a que você tem na sua casa O importante é você seguir uma medida média que eu passo para vocês aqui no vídeo Que irá dar super certo o seu trabalho também Agora nós iremos iniciar a montagem do nosso bule Nós iremos iniciar pela parte de baixo Eu irei utilizar a cola instantânea e o EVA para realizar a colagem Após passar a cola instantânea, basta colar o EVA na parte de baixo Irá ficar assim Eu também colei uma tira de 1 cm na parte de baixo 1 cm de largura Eu também irei fazer novamente uma outra colagem de EVA na parte de baixo Para reforçar o nosso bule Se caso você for colocar balinhas ou algum enfeite dentro, ele vai ficar mais resistente Após realizar a colagem, aperte bem com as mãos Para que seu trabalho fique bem certinho E não fique aparente as sobras de EVA e nem excesso de cola Após recortar as sobras de EVA, essa parte de baixo irá ficar assim Agora nós iremos colar uma tira de 0,5 cm nessa parte do bocal Onde será a entrada dos docinhos ou do enfeite que você for colocar dentro do seu bule Essa tira que eu estou colando, ela já é meio arredondada, tá vendo? Pois facilita na hora da colagem Finalizando aqui a colagem, eu irei cortar esse pedacinho de excesso de EVA Veja só como que ficou essa parte de cima, bem certinho Para fazer a tampa do nosso bule, eu irei utilizar um pedaço de papelão Com essas seguintes medidas que eu mostro para vocês no vídeo Eu irei utilizar dois pedaços iguais, do mesmo tamanho Irei utilizar a cola instantânea para realizar a colagem Irei colar um papelão em cima do outro Em seguida, irei forrar esses pedaços de papelão Com o EVA na mesma tonalidade de rosa que eu utilizei para forrar o nosso bule Irei forrar dos dois lados E também irei forrar a lateral dessa tampinha que nós estamos fazendo Após forrar tudinho, irá ficar desse jeito que eu mostro para vocês aqui no vídeo Para fazer o bico do nosso bule, nós iremos utilizar esse pedacinho de EVA Lembrando que para vocês tirarem essa medida, eu irei deixar o molde aqui na descrição do vídeo Para fazer essa parte, você irá precisar de um pedacinho de EVA Uma tira de EVA Irá colar numa pontinha E depois colar na outra pontinha A medida média dessa tirinha de EVA é um centímetro Se vocês verem que sobrou um pouquinho mais de EVA É só recortar o excesso Passar a cola e colar o outro lado É super fácil, é igual eu mostro no vídeo mesmo, não tem muito segredo Após realizar a colagem, apertando bem com as mãos Irá ficar no formato de um funil Agora eu irei realizar a colagem dessa peça no nosso bule Tente centralizar bem na parte do meio Utilizando a cola instantânea, nós iremos realizar a colagem Após centralizar bem certinho Irá ficar assim o nosso trabalho E para ficar bem certinho o bico do nosso bule Aperte bem com a mão essa parte do trabalho Para fazer a alça do nosso bule Nós iremos utilizar a parte lisa da garrafa pet Eu cortei uma tira com a medida de 17 cm Por 1,5 cm Lembre-se de centralizar bem de encontro com o bico do nosso bule Para ficar bem certinho a colagem Veja só que já se formou a alcinha E ficou super bonita Agora eu irei colar essa pérola em cima da nossa tampinha Essa pérola tem a medida média de 1,5 cm de altura Veja só como já está ficando o nosso trabalho Utilizando essas pérolas autocolantes Eu irei decorar o nosso trabalho Eu irei colar aqui na parte de baixo Colei também na nossa tampa Essa parte da decoração já fica a critério de cada um Aonde você achar que fica mais bonito Você pode estar colando Eu também irei colar aqui na nossa alça E assim irá ficar o nosso bule Olha só que graça que ficou Agora nós iremos fazer a nossa xícara Separe um pedaço de papelão redondo nessa medida E separe também aquela garrafa pet Que nós cortamos no início do vídeo Agora nós iremos forrar essa peça de papelão Com um EVA rosa Irei forrar dos dois lados E também irei forrar as laterais desse papelão E assim irá ficar o nosso pires Que irá apoiar a nossa xícara Irá ficar bem certinho após recortar os excessos de EVA Agora eu irei colar com a cola instantânea A garrafa pet em cima desse pires Que nós fizemos de papelão Ao realizar a colagem Aperte bem com a mão E centralize bem certinho na parte do meio Para fazer a alça da nossa xícara Nós iremos utilizar também uma tira Da parte lisa da garrafa pet Iremos utilizar a medida de 11 cm por 1,5 cm E iremos realizar a colagem Inicie pela parte de baixo E logo em seguida cole a parte de cima Igual eu mostro no vídeo É super simples e fácil mesmo de fazer Veja só como que está ficando a nossa xícara Olha só que lindo Eu adoro a transparência da garrafa pet Agora para decorar Eu irei decorar com as mesmas pérolas Que eu decorei o bule Mas você pode decorar do jeito que você quiser Você pode usar imaginação Pode decorar com EVA mesmo EVA com glitter Pode utilizar outros tipos de pedrinhas Autocolantes É só criar Que irá ficar com certeza lindo O trabalho de vocês também E agora eu estou finalizando a colagem das pérolas Veja só que lindo que está ficando a minha xícara E aí pessoal, vocês gostaram dessas lindas ideias? Ideias super fáceis e econômicas E também ajudam o nosso planeta Pois é com material reciclável Eu vou usar uma garrafa pet Recortando 5 cm da parte do fundo E da parte do meio Aquela parte lisa Nós iremos recortar a medida de 7 cm Para retirar a cola Que fica nessa parte lisa da garrafa Eu irei utilizar um algodão Com acetona E irei passar na parte onde tem a cola na garrafa Eu também irei utilizar um ferro quente Para dar acabamento nessas laterais Da garrafa pet Eu estou fazendo isso Para o acabamento ficar mais bonito E também para não ter riscos De o trabalho ficar muito mole Como a garrafa pet é mais fina Fazendo esse acabamento Ela fica mais enrijecida E fica um acabamento mais bonito Eu irei passar nas duas laterais Dessa parte da garrafa E irá ficar desse jeito Arredondada as pontas Agora eu irei utilizar um EVA liso E EVA com glitter na cor lilás Para fazer a parte do fundo Da nossa caixinha E também para fazer a tampa Para o fundo eu irei colar Com a cola instantânea Um EVA liso na parte de baixo Irei apertar bem Até fixar Essa parte da nossa caixinha No EVA Irei retirar o excesso de EVA E com essa tira de EVA Na cor lilás com glitter Eu irei realizar a colagem A altura dessa tira Tem mais ou menos Um centímetro e meio Isso vai depender Do tamanho da altura Da sua caixinha Como a minha caixinha Está com uma medida média De seis centímetros Depois que eu passei O ferro de passar Vai ficar desse jeito Agora nós iremos fazer A tampa da nossa caixinha Eu irei utilizar Um EVA com glitter Irei colocar Ele na Igual eu estou mostrando Apoiando assim Para tirar a medida Certinho Irei utilizar um palitinho Para fazer as marcações E em seguida Irei recortar Essa parte do EVA Irá ficar assim Agora eu irei posicionar Aqui na caixinha Para ver se está certinho E em seguida Irei colar Uma tira de EVA Essa tira de EVA Tem o mesmo tamanho Da tira de EVA Que eu utilizei Na parte de baixo Essa parte da tampa É bem facinho mesmo É só ir colando Segurando bem Apertando bem com os dedos Que ela irá ficar Bem certinha a colagem Lembre-se sempre De colocar a quantidade De cola necessária Para não ficar Mostrando o seu trabalho O excesso de cola Após finalizar a colagem É só recortar Essa sobra de EVA Irá ficar assim A sua tampinha Olha só Que linda que ficou E encaixa certinho Na nossa caixinha Agora nós iremos Decorar a nossa caixinha Eu irei utilizar Esse lacinho de EVA Que eu ensinei Já a fazer aqui no canal Inclusive tem até o molde Eu irei deixar aqui Na descrição do vídeo E no card acima Para vocês acessarem Utilizando pedrinhas Autocolantes Essas da cor prateada Eu irei decorar O nosso lacinho E irei decorar Também a nossa caixinha Irei colar Aqui na parte de cima Entre a tampa E a caixinha E irei colar Também na parte de baixo Essa parte do trabalho É opcional Mas eu achei Que deixou a caixinha Bem mais bonita Olha só E também colei Aqui no nosso lacinho As pedrinhas Colei aqui na caixinha E no lacinho Aqui na parte das beirinhas O lacinho Olha só Que lindo que ficou O lacinho Na nossa caixinha Utilizei a cola instantânea Mesmo para realizar a colagem Do lacinho Na tampinha Olha só Nossa caixinha aberta Fica uma graça E dá para você utilizar Para diversas finalidades E para nossa próxima ideia Recorte o EVA Com essas seguintes medidas Que eu mostro no vídeo Nós iremos fazer As seguintes marcações No EVA Utilizando uma régua E um palitinho Nessa parte Você deverá fazer Uma marcação De 3 centímetros E nessas outras tirinhas Que eu fiz Marcações De 1 centímetro Faça várias marcações E depois recorte Com a tesoura As tirinhas De 1 centímetro Igual eu estou mostrando Para vocês Irá ficar essa franjinha mesmo Agora nós iremos realizar A colagem Dessa parte Que ficou 3 centímetros Sendo 2 centímetros Para dentro E 1 centímetro Para fora da garrafa Eu irei utilizar A cola instantânea Para essa parte Do trabalho Faça a colagem Igual eu mostro No vídeo mesmo Sempre ficando atento Para não ter excesso De cola No seu trabalho Olha só Como está ficando A colagem Dessa franjinha No nosso fundo De garrafa pet Agora nós iremos Colar Essas tirinhas Que ficou Para fora Essa franjinha Do lado de fora Da garrafa pet Você irá virar E colar Igual eu estou mostrando No vídeo Tente colar Rente Com a parte Que está colada Para o lado de dentro Igual eu mostro No vídeo mesmo É bem facinho Irá ficar assim Após colar Todas as tirinhas Utilizando Essa tira De pérola E pedrinhas Autocolantes Eu irei decorar Eu recebo Muitos comentários E muitas mensagens Perguntando Onde eu compro Essas pedrinhas Sempre quando Eu tenho oportunidade Eu gosto de ir Na 25 de março Pois é muito baratinho E eu utilizo Em diversos trabalhos Agora para fazer Essa alcinha Do trabalho Eu utilizei Dois As alcinhas As alcinhas Olha só Como ficou Aqui a parte De baixo Eu também Irei decorar A alcinha Da nossa cestinha Com essas mesmas Pedrinhas E pérolas Autocolantes Para dar um charme E um toque especial Na nossa cestinha E para quem não conhece A 25 de março É um ótimo local Para comprar material De artesanato Sempre que eu posso Eu compro meus materiais Por lá E ficaram prontas As nossas duas ideias Utilizando garrafa pet Eu trouxe essas ideias Com garrafa pet Pois eu sei Que vocês gostam Muito de utilizar Garrafa pet Nos seus trabalhos Pessoal Essas ideias São ótimas Pois nós ajudamos Nosso planeta E ainda economizamos Com o material Bom pessoal Quero agradecer a atenção Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau